Tira a camiseta aí, mãe, então. Aê. Ok, Google. Tocar Spotify, Lulalá. Claro, pedindo a web Spotify para tocar. Agora eu quero é Lulalá. Que cachorro. A direita. Ok, Google. Google, tocar Spotify, Bolsonaro, capitão do povo. Tudo bem, mas você precisa desbloquear o dispositivo. Rebeca, grava eu falando aqui. Pessoal, pessoal, presta atenção. Vocês acabaram de ver. Eu tenho aqui o aplicativo do Spotify. Eu sempre peço a minha música por comando de voz. E a gente foi na carreata hoje e eu quis pegar um dingo do Bolsonaro. O Bolsonaro não vinha. O aplicativo estava bloqueado. Aí o pedido do Lulalá veio. Isso é só para você ver que o Bolsonaro, ele está lutando contra o status quo de tudo. Ele está contra tudo. É o establishment que fala, né? Ele está contra o establishment. É tudo contra ele. Até o aplicativo do Spotify. Então é mais um motivo para a gente votar 22 contra a tirania e pela liberdade. Obrigado, Rebeca.